É engraçado que eu faço essas piadas e as pessoas vão soltando aos poucos, mas mesmo assim ainda existe um negócio de não, meus pais não fazem isso. Quem aqui já viu ou ouviu os pais transando, bate palma, por gentileza. Quem já viu ouviu? Não. Esse era o momento de você ficar quieta, Bárbara. Hã? Ah, tua irmã, é verdade, você veio também. E eu fiz essa pergunta da outra vez, não, né? Porque eu tô testando isso daqui, que maravilhoso que vocês voltaram. Que bom ter a família reunida nesse momento. Vou até sentar, ó. Dá uma olhada essa porra, não tem problema. Você ouviu você também juntas? Vocês ouviram? Você sabia disso, pai? Vamos ouvir essa história juntinho! Vamos descobrir junto, caralho, ó. Caralho, então é uma surpresa pra todo mundo. Quem quer começar? Os mais velhos primeiro, né? Vocês viram ou ouviram? A gente ouviu. Eu entendi o que tava acontecendo. Quantos anos você tinha na época? Quantos anos você tem agora? Desculpa a pergunta. Eu tô com 24. 24 na época você tinha? Ah, eu acho que eu já tinha uns 13. 13 anos? Olha o pai pensando, bons tempos. É, você tinha 13 anos. Você tinha... Se ela tem 24, 5, 9... Eu sou de comédia. Quanto você tinha? Nem você também não sabe. Você tinha uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. 13, 7, é. 7 anos você tinha. É, caralho, tá. Você entendeu o médio e você não entendeu. O que vocês ouviram? Uai, tem que saber tudo! Agora até o pai quer saber pra ele tentar dar uma segurada, né, pai? Você é casado ainda com a mãe delas? Ah, então foda-se! Talvez por isso que eles não estejam mais casados, ó. Eu tô perdendo a linha. Você é? Ela é Bárbara, você é? Carol. Carol. E como que é o nome do pai? Alex. Alex. Pior que Alex é nome de pai que transa, Alex. Se fosse Ernesto, Ernesto não é. O que você ouvia? Você ouvia a cama batendo assim? Sua mãe era barulhenta? Calma, sua mãe é viva? Sua mãe é viva? Ah, sua mãe é viva. Então ainda é, tá? Talvez seja até mais, porque agora ela geme. Ai, ai, ainda dá uma dor. Lombar. Ela era barulhenta, mas... E aí, é... Ela falou, minha mãe era barulhenta. Ele falou, pois é, é verdade. Sabe por que eu quero saber essa história? Porque é a única. Eu não vou conseguir mais ouvir uma história maravilhosa de que duas filhas estão com o pai. Tá, você ouviu... Sua mãe era barulhenta. Você lembra o que você ouvia? O que você ouvia? Desculpa. Mesma coisa que ela, mas você não entendeu. Na época, você não entendia. Eu achei que ele estava batendo. Você achou que estava batendo? Deixa eu te dizer, também estava. A gente dormia no mesmo quarto. Certo. Então eu estava lá, eu estava ouvindo, acordando. Eu estava fazendo a... Fazendo a egípcia, né? Ela levanta, vai correndo e começa batendo a... Para de bater na minha mão! Mentira! Ai, você lembra disso? Não lembro. Lógico que não foram tantas vezes. Para de bater na minha mãe! A mãe falou, não para não! Não para! Não é para ouvir essas crianças! Esse é o melhor show que eu já fiz, caralho! Caralho, para de bater na minha mãe! Na época, você não entendeu. Você já entendia, Médio? Você foi entender o quê? Uns 10 anos depois, você estava... Ah, não! Eu esqueci que o papai estava aqui por alguns instantes! O senhor quer se pronunciar? É o direito de defesa! Não, não tenho nada a dizer ao seu respeito! Nada que você... Caralho! Desculpa, tá? Fazer isso com vocês duas, trazer essa memória. Mas... Ia acontecer. Dizem que quando você morre, passa um filme da sua vida. E eu tenho certeza que em algum momento... Quando vocês morrerem, vai passar o áudio, você lembrando... A gente tem que quebrar esse paradigma. Porque nossos pais, eles fazem as coisas... Então, eu lembre-se.